Mostraram por que que tão aqui, né? Se você tá pensando por que que você não tá aqui, você tem que mostrar um xadrez assim, xadrez garoto, xadrez divertido, xadrez... A gente chama de xadrez montanha-russa também, né? Por isso que eles tão aqui, por isso que eles tão aqui, Capivarevski e Ulisses. Exatamente por isso que eles tão aqui. Olha que beleza. Tem um dama aqui pro Ulisses, jogou um gamito da dama. Brigadão, brigadão Babi pelo raid. Babi tá se preparando já, Babi veio assistir. Brigadão pelo raid, Babi. Xadrez infarto, exatamente, é esse mesmo. Bispo F4 aqui, podia dar uma fã quietada nesse bispo. Aconteceu de tudo na partida, né? Eles ficaram ganho e perdido umas 10 vezes cada, né? No mínimo. E3 tá bom. Bispo D3, agora cavalo C3. Tão desenvolvendo bonitinho. Tá parecendo a partida do capa blanca com o Alequine isso aqui, né? O cavalo era melhor ter vindo pra cá, mas ainda está parecendo o capa blanca de brancas. E o Alequine de pretas. Se o cavalo estivesse aqui. Cavalo C3, tá bonita. Olha só que bonito. Não parece o Kremlinik jogando isso aqui? Olha que harmonia aqui. Pião isolado, tudo bonitinho no centro. Só falta jogar um Torre C1 aqui, elegante. Botando mais uma peça em jogo aqui. Jogou Torre 1, tá bom. Tá bom. Provavelmente. Uma obra de arte e forma de partida. Um encontro de lendas. Três pontos de vantagem. Vamos, Ulisses ou nós, vamos invadir o CT. Valeu, Marcos. Obrigado pelos 50 bits aí. Valeu, SNL 5000. Obrigado pelo sub. Bispo GT, chave se pagar 7 ali. E cavalo G5. Bispo G3 defendeu aqui. Se tomar ali, vai tomar de peão. Primeira imprecisão aqui das pretas cavalo H5. Estamos seguindo capa blanca. Bogolho e bola em 1931. Exatamente, é. Tá pensando agora. Agora dando uma respiração. Cavalo F6, legal. Gostei, gostei. Defende aqui, defende ali. Mantenha aqui a... Não tem pressa de tomar esse bispo. Pode tomar daqui a pouco, né? Talvez o bispo G5 seja bom fugindo. Ou Torre C1, que é o lance de campeão mundial, né? E4. É bagunça aqui. O negócio é abrir linhas. O negócio é abrir linhas. D por E4. Cavalo E4 agora. Tranquilo. Bem simétrica a posição. Acho que é H... Cavalo F6. Cavalo F6 quase ganha, né? Se tomar de dama é mate. Quase mate, né? Não é mate. A gente tem que tomar de... Eita, nós pendurou a vida. Tinha uma torre caindo em E8. Tinha uma torre caindo em 1. Era quase mate ali, né? Por sorte, não era mate. Eles estão pensando no começo e quando precisava ali, quando tinha os golpes rolando. Estão metendo o lance é o toque, né? Dama E5. Sólido aqui o Ulisses. Ulisses tá mudado, hein? O garoto tá mudado. Tinha um Torre E8, cheque ali, né? Bora pra cima, Ulisses. Torre E1, dama H5. Vamos atacar aqui. B3, tá bom. Sólido. Tá mudado, garoto, hein? Ulisses. Dama H5 talvez aqui. Dama H5. Dama E4 é um lance também. Minuto 39. Deram uma respirada agora. Me assomate e as em 2, hein? Me assomate aqui. Dama H7 e Dama H8. Vai jogar G6. Me assomate, que eu acho que ele vai defender aqui com tranquilidade, jogou G6. Dama H6 parece bom. Dama H6 parece bom. Pra cavalo G5. Dama H2. Cacilda. Que lance refinado, Dama H2. Não tenho nem palavras pra descrever esse lance. Empacotando a dama pra trás. Tá de olho em H7 ali. Cuidado, hein? Tem um torre Umbis pro C4 chegando. Bela lance da Maga H2. Bela lance do Ulisses. Segue a vida, segue a vida. Vantagem pequena. QF5. Agora torre Umbis. Dama H7 seria a coisa mais justa fora as injustiças. Bora, Ulisses. Torre por E6 agora. Vamos, garoto. Vamos, meu garoto. Torre por E6. Cavalo G5 tá bom. Cavalo G5. Torre E6 era bonito pra cravar a dama, né? O problema é essa dama empacotada aqui, né? Vamos, Ulisses. Vamos pra cima. Obrigado pelos... Dama H7. Olha só a dama em H2. Fala dela. Fala da dama aqui. Agora cavalo E6. Cheque. Mate em 15. Tá acusando aqui. Pode ser Torre E6 também. Isso aqui é o mais... Problemático aqui pras pretas, né? Olha o Greg aí no chat também. Olha o Greg. Chama o Milos aí. Fala mal do Ulisses. Fala agora. Vai calar o C7. Pode ser interessante. Mala branca. Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, faz que percebeste para que eu perceba que tu percebeste. Percebeste. Obrigado, Babi, pelo cincão. O Babi tá se preparando pra jogar. Agora é mate em 1. Não é mate em 1 isso aqui? Pode tomar torre se quiser. Não tem problema. A gente aceita também. Isso aqui é mate em 1, Ulisses. Esse... Não toma nem a torre, nem da Mibs. F8, ok? Toma essa torre, Ulisses. Joga simples. Joga simples. Joga no... Tá bom também, Cavale 6. Por que eu tô tomando a torre? Segue muito bom, porque vai cair inteiro ali, né? É. Então breveu até o Capivarets aqui. Damar 7, talvez. Barrinha infartou aqui. Barrinha se recusa. Barrinha não tá 11 pontos. Ah, não. Tá 9 mesmo. Achei que tava menos. Dá uma D5. Rei C7. Tá dando chance, Ulisses, hein? Tá deixando o cara sonhar. Tá deixando o Capivarets aqui sonhar aqui. Não vai jogar torre 7 e me levar mate em H8. Torre 7 pode ser, mas bispo é F1 depois, né? Vixe, ele vai jogar torre 7, Ulisses. Que tá bom, mas dá um medinho. Pode levar mate aqui, hein? 20 segundos pro Ulisses. 1 minuto e 1 da B5. Sólido. Olha como tá mudado, garoto. Olha como tá mudado. Passa 6 meses aí, o Ulisses virou o Karpov aqui, né? Só quer saber de trocar a dama, jogar final. Reh8. Torre D2. Acho que é F4. Tá bom esse. Tá bom esse. Ok. F4 podia ser pra manter esse peão, né? Então F2 vai chatear um pouco agora. Torre G5. Fez um pré-move ali, hein? Mostrando toda... Toda agilidade aí no mouse, Ulisses. Cheque aqui pra botar uma pressão. Ah, não tem acréscimo, né? Que isso? Tem uma torre caindo. Toma essa torre. Ixi, agora não sei se vai ganhar mais, hein? Não tem acréscimo. Não tem acréscimo, Ulisses. Você gastou 3 segundos no último lance. Ai, ai, ai. Não entrega o bispo, Ulisses. Olha que virada. Olha que virada. Ah, completamente, completamente perdido, preto. Rei F5. Agora acho que vai ser tarde, hein? Tá igualado aqui, mas, vixe, 6 segundos. Acelera aí, Ulisses. Acelera. Acelera. Rei G6. Tira essa torre aí, Ulisses. Torre F7. Bora. Olha, tá rápido, hein? RH7 aí. Pendurou o peão. Cheque. Tá só no pré-move aí, Ulisses. G6. Isso. E agora G7. Vai, só vai, só vai. Isso, agora toma. E talvez empata ainda. Rei B5 empata. Torre B5 empatava. Valeu, Vitor. Obrigadão pelos 5 subs. Grande, Vitor Rufino. Obrigadão. Ai, ai, ai. Vai perder agora. Ele tinha um torre B5. Toma, toma. Toma os dois. Toma. Torre A5. Pré-move. Toma esse lixo desse peão. Ai, último lance. Torre A3. Ah, não conseguiu fazer o pré-move. No último. No último lance. Tempo. Tempo. 2x0 pro Kapiwarevski. No último lance. Faz o pré-move, Ulisses. Faz torre A3, Ulisses. Era a melhor chance. Tchau, 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 tchau Obrigado.